E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e vocês que estão assistindo esse vídeo já devem ter visto o seu resultado do Enem. O resultado ele foi divulgado aí na segunda-feira, dia 29 de março, hoje é terça, eu tô gravando esse vídeo na terça, mas eu vou postar na quarta. Então o resultado foi divulgado ontem, depois daquela série de problemas aí do resultado do Enem 2020, depois daquela série de questões assim, que o resultado era pra sair, mas aí não saiu, era pra sair 18 horas, mas ninguém conseguia ver e no final o pessoal só conseguiu ver de verdade o resultado aí depois das 11 horas. Mas assim gente, de acordo com esse resultado, muitas pessoas já estão bem desesperadas, digamos assim, muitas pessoas já estão bem preocupadas por essa questão aí das notas, por quê? Porque a gente teve uma grande discrepância em relação às notas de matemática e também em relação às notas de redação. Assim, não foram notas que o pessoal tava esperando, tá? Não foram notas assim que a gente tava de fato esperando. E muitas pessoas vieram me perguntar como isso vai tá influenciando no Sisu, como que isso vai influenciar na concorrência do Sisu, como que foi essa questão, como que vai ser essa questão. Então, primeiramente, eu vou fazer uma análise aqui pra vocês a respeito aí das notas, pra vocês entenderem o contexto da situação, pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. Basicamente o seguinte, eu recebi muitos, muitos comentários, tanto aqui no Instituto do Ensino de Potência, como no Instagram e também lá no canal Ensino de Potência, nos meus vídeos de lá, e eu vi muitas pessoas falando a respeito de coisas assim, ah, eu acertei 14 exercícios e eu tirei menos de 500 em matemática. Eu recebi muitos comentários nesse sentido, ah, acertei 12 e tirei menos de 500, acertei 20 e tirei menos de 600. Pra vocês terem a ideia disso aí, basicamente uma pessoa que acertava mais de 12, e 13 exercícios, em outras edições, conseguia geralmente aí uma nota aproximada dos 600. Então, tu pensa, uma pessoa aí que acertou 14, 15 exercícios e tirou menos de 500, por mais que nos outros anos ela fosse muito incoerente, a nota dela passava de 500. A nota dela ia ficar entre 550 e 600. Se ela acertasse até mais, ela podia conseguir um 620, um 630. Eu já vi muitos casos de pessoas até que acertaram 7 ou 8 exercícios e conseguiram mais de 500. Então, tu pensa, uma pessoa que acertou aí em torno de 14 a 15 exercícios, tirar menos de 500, isso mostra que a tendência das notas abaixou a média de matemática. Daí tem outros casos, pessoas aí que geralmente acertavam mais de 30 exercícios, muitas vezes tiravam notas acima de 800. Era bem comum, pessoas que acertavam aí 34, 35 exercícios, geralmente tiravam aí na casa de 830, 840. Era uma nota assim, bem comum, tá? Isso era uma nota comum. Mas acontece que esse ano, pessoas aí que acertaram 30 exercícios, teve gente que conseguiu 760, 780. Então, isso mostra que a matemática, ela diminuiu muito a sua média. Lógico que vai ter pessoas que conseguiram notas mais altas, vai aparecer provavelmente alguém nos comentários falando que tirou notas mais altas. Isso é normal, também teve esses casos. Mas a maioria das pessoas, a tendência era para ser uma nota maior em matemática, mas a nota veio menor. Então, o que isso quer trazer para a gente? Na verdade, o que a gente pode tirar de análise disso? O que a gente pode concluir através disso? A gente pode concluir que a matemática não vai mais ter tanta importância, entre aspas, mas não vai ter tanta relevância nessa edição em relação aos anos anteriores. Porque nos anos anteriores, a pessoa acertava 38 exercícios, tirava quase 900. Gente, num caso assim, a matemática tinha muita importância para uma pessoa que, por exemplo, queria medicina, queria engenharia. Então, como esse ano a média diminuiu, isso vai fazer com que a matemática não tenha um peso tão grande na nota da pessoa. Ela não influencia tanto na pessoa e, consequentemente, não vai influenciar tanto na aprovação da pessoa. Outro caso também que aconteceu bastante, isso foi a análise de matemática. Mas um outro caso que aconteceu bastante, a análise de redação. Redação, muitas pessoas aí que costumavam tirar 950, 980, notas assim, acima de 900, muitas pessoas tiraram nota na redação abaixo de 900. Eu não vi um ou dois ou três, eu vi muitos, muitos casos de pessoas que estavam esperando notas aí bem altas, tiraram notas baixas. E isso faz com que também a gente tenha essa relação aí das médias de redação. Porque se a redação teve essa diferença, isso vai afetar significativamente na concorrência. Por quê? Porque quem quer medicina, ou até mesmo os outros cursos, porque redação é uma nota que pode alcançar o mil, porque quem quer esses cursos assim, bem concorridos, a redação é muito importante. Então, se você teve essa diferença aí nas notas de uma nota esperada para uma nota de fato conquistada, a gente vai ter aí uma relevância bem grande nessa questão. Mas só que assim, você não precisa se culpar, você não precisa pensar, ah, só fui eu que tirei uma nota baixa. Não, muitas pessoas que costumeiramente tiravam notas mais altas na redação, tiraram notas mais baixas. Só que ao contrário disso também, muitas pessoas que nunca tiravam notas altas na redação, tiraram notas altas. Então a gente teve essa relação aí de pessoas que costumeiramente tiravam notas altas, não alcançaram notas altas. Já outras pessoas alcançaram. Então assim, aquelas pessoas que têm as médias maiores nas disciplinas, nas provas objetivas, nas matérias objetivas, muitas conseguiram notas boas nessas disciplinas, mas na redação não. Então o que isso vai fazer? Isso vai dar uma equilibrada aí nas notas. Só que assim, como a gente teve essa redução na matemática e como a gente teve essa redução aí também na redação, o que vai acontecer? As outras disciplinas vão passar a ter muito mais relevância na hora da nota. Como por exemplo, ciências humanas, ciências da natureza, a própria disciplina de linguagens. Então a gente vai ter mais importância e a gente vai ter mais relevância nessas notas. Então por exemplo, se você tirou uma nota muito boa em humanas, uma nota muito boa em ciências da natureza, isso, ao contrário dos outros anos, vai ter um impacto muito maior na sua nota do que teria anteriormente. Então se você teve um aumento nessas áreas em relação aos outros anos, ou se você teve uma nota boa nessas áreas em relação às outras notas, isso com certeza vai te ajudar. Lógico que Eduardo, nos outros anos também ajudava. Nos outros anos, se você tirasse uma nota boa nas áreas de natureza, nas áreas de humanas, nas áreas de linguagens no Enem, isso com certeza absoluta também te ajudaria. Só que nos outros anos, era muito mais importante você ter uma boa nota em matemática, porque a nota de matemática era sempre muito mais alta. Só que como esse ano a nota aí não foi num geral tão alta, não vai ter mais tanto essa diferença na nota do Enem em relação à matemática e às outras disciplinas. Por isso gente, ter essa nota boa nas outras disciplinas neste ano vai ser muito importante e com certeza absoluta vai te ajudar muito na hora da aprovação. Então é isso, gurizada. Essa é uma análise aí a respeito das notas. Resumidamente, a média aí do pessoal em matemática diminuiu, as notas de matemática diminuíram. Na redação também, pessoas que costumavam tirar notas mais altas, muitas tiraram notas mais baixas, não estou falando que são todas, mas muitas tiraram notas mais baixas. E as notas aí das outras disciplinas também aumentou um pouco e vai ter muito mais importância, vai significar muito na hora da sua nota, na hora da concorrência, aí no Sisu, no Prouni e nos processos seletivos. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara ou alguma outra dúvida, pode mandar aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!